Capítulo 28 E, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes, Não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando o conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, Dizei, vieram da noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. E os onze discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E, chegando-se a Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém.